Motorola Edge 50. Eu sei que a Motorola lançou dois smartphones no mesmo dia, mas eu quis separar os modelos porque eles são diferentes nos detalhes. E eu entendi que valia a pena falar desses detalhes onde eles se distanciam, principalmente no caso do Motorola Edge 50, porque um detalhe deles, olha, Motorola... Galera da assessoria de empresa da Motorola vai ficar chateada comigo, mas vocês me quebraram as pernas, tá? Dona Motorola, isso não se faz. Não se faz. Colocar Ryder de 2022, eu sei que tem uma galera que vai dizer Meu Deus, ele tá exagerando, afinal de contas, apenas dois anos atrás. Quando vocês assistirem o vídeo fora de contexto lá do meu canal pessoal, hoje eu tô fazendo propaganda aqui, que vai sair amanhã, Vocês vão entender do que eu tô falando, mas hoje eu vou falar do Edge 50 e do seu grande calcanhar de Achilles, um processador de 2022. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like pro YouTube e perceber que esse conteúdo foi relevante pra você e pode ser relevante pra outras pessoas. Clique na sineta pra receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que estão já esfregando as mãos pelo Motorola Edge 50. A gente tem que colocar os fatos aqui pra que você possa ter, quando ele chegar no Brasil, porque ele ainda não foi lançado em território brasileiro, pra que você possa ter todos os critérios pra avaliar se vale a pena comprar ele ou não. Veja bem, como diz um amigo meu. Motorola Edge 50, ele recebe o processador Snapdragon 7 Gen 1. Esse processador foi lançado em 2022. Tudo bem, ele funciona bem hoje. Funciona. Acontece o seguinte, você vai ficar com esse smartphone pelo menos por dois anos, certo? Você não vai ser o cara que vai queimar uma grana violenta em um dispositivo de tecnologia pra ficar com ele apenas um ano. A não ser que você seja rico, e se você for rico, pelo amor de Deus, me manda um pix, porque o Google tá acabando com o jornalismo e o Target HD.net pode sair do ar como blog. Eu só fico fazendo vídeo pro YouTube ganhando 100 dólares por mês do AdSense, que é basicamente isso que o AdSense me paga. Então, o problema não tá no fato de você usar um processador de dois anos atrás. Acho que os fabricantes de tecnologia, eles podem utilizar hardware mais antigo, até mesmo pra otimizar a relação custo-benefício, e tentar deixar os telefones mais baratos e mais acessíveis para o consumidor. Às vezes os fabricantes se esquecem que a ponta final do processo é o usuário, e que em algum momento eles precisam beneficiar o usuário nessa equação de preço e qualidade. Só que todo mundo sabe que a Motorola é a marca que menos atualiza os seus smartphones. Vai ter dois anos de atualização pro Edge 50. Fique bem claro, você lá na frente vai ter um smartphone que só vai ser atualizado com mais duas grandes versões do Android. Porque a Motorola quer assim, e porque a Motorola afirma que é o usuário que deseja que seja assim. Teve lá a famosa entrevista dos executivos da Motorola pro Tecnoblog, que eu apliquei também no meu blog, no target da D.net, onde a marca fala com todas as letras. Nós não atualizamos os nossos smartphones porque os nossos clientes preferem comprar novos smartphones nossos. Não sou eu que tô dizendo. Conversa com a galera da Motorola. Principalmente com os executivos da marca. Acontece que depois de dois anos, com as atualizações do Android, com o sistema operacional cada vez mais exigente, com aplicativos cada vez maiores e mais exigentes, esse processador pode pedir um pouco de água. Não tô dizendo que ele vai travar, não tô dizendo que o desempenho dele vai ser horrível, mas que ele vai capengar em alguma coisa. Principalmente com esses softwares, um volume cada vez maior de recursos relacionados com a inteligência artificial. Tenho que lembrar que esse mesmo processador Snapdragon 7 Gen 1 não possui NPU. Ou seja, recursos de inteligência artificial, além de serem limitados, eles não terão processamento nativo. Inteligência artificial demanda hardware em qualquer dispositivo. Seja ele smartphone, computador, tablet, enfim, não importa onde você vai rodar. Logo, dá pra dizer que a Motorola só equacionou a relação custo-benefício para ela mesma, porque esse smartphone custa nada menos que 599 euros lá fora. Motorola não faz o menor sentido. caro demais para um dispositivo que, convenhamos, tudo bem, ele tem tela P-OLED, tem câmera de 50 megapixels, como seja o Sr. Sony na parte traseira, câmera frontal de 32 megapixels. Eu decorei boa parte das especificações técnicas e por isso, entendo que não vale a pena falar sobre isso. Vamos falar do que interessa do dispositivo. Ele é um bom smartphone. Conta com acabamento de couro vegano, a cor Pantone do ano tem 4 cores Pantone para você escolher. Ele é um bom smartphone, mas a relação custo-benefício dele não fecha de jeito nenhum. Tudo bem, tem tela maior, tela com ótima qualidade, tem uma boa bateria de 5.000 mAh. A tendência é que ele entregue uma maior autonomia de bateria, porque, convenhamos, é um processador de linha média que gasta menos naturalmente com uma bateria de 5.000 mAh e uma tela OLED. É claro que a sua autonomia de bateria vai ser maior. Pelo menos espero. Sem falar que o software que a Motorola coloca, o Android, a versão do Android que ele tem, ele vai vir com o Android 14, ela já é com pouquíssimas customizações. Ela tem o Android quase puro. As pouquíssimas coisas que a Motorola coloca estão mais relacionadas com a parte de câmera e alguns poucos recursos de funcionalidades do Android e nada mais. É um Android bem puro, é um Android bem limpo. Então, o desempenho vai ser fluido, a bateria vai ser enorme, está tudo certo. Mas, quando chegar lá na frente, quando chegar em 2026, esse smartphone vai começar a pedir água e aí, talvez, a Motorola realmente consiga provar o ponto de que, ah, não podemos atualizar esse dispositivo, porque, infelizmente, ele tem um processador de quatro anos atrás. E aí, meus amigos, vocês estão pagando caro pra caramba por um dispositivo que poderia durar muito mais. E aqui eu não discuto nem o fato do processador ser de linha média. Discuto o fato da Motorola escolher um processador que, querendo ou não, está defasado, porque a tecnologia segue avançando. E aí, você vai ter um smartphone que custou quase 600 euros. Não que você vai pagar 600 euros do Brasil. Você vai pagar bem mais do que a conversão direta de 3.600 reais. Acredito que esse vai ser mais um dispositivo que vai chegar na casa entre 4.500 e 5.000 reais no Brasil. É muito dinheiro. É muita grana. Sem falar que esse dispositivo, na minha opinião, chega bem atrasado. Nós estamos no final de agosto e esse telefone corre o risco, sério risco, de ter preço de top de linha no Brasil. O que é uma lástima, tá? E eu não gosto de ficar falando mal da Motorola aqui, mas não vale mais a pena também para mim ficar gravando vídeo compartilhando as especificações técnicas. Daqui para frente, eu vou ficar comentando sobre os produtos a partir da minha perspectiva, da minha opinião e conversar com você se o produto vale a pena ou não a partir daquilo que foi entregue pelo fabricante. No caso do Edge 50, quero esperar para ver qual é o feedback dos usuários, dos especialistas em tecnologia, mas, sinceramente, o Edge 50 New é mais interessante. Eu vou gravar um vídeo sobre ele também e eu pensaria umas 10 vezes antes de comprar um smartphone da Motorola com 2 ou 3 anos de atualização no máximo. A concorrência está entregando mais. A Samsung, com a linha Galaxy A, está entregando 4 anos de atualizações e é smartphone de linha média do mesmo jeito. Você pode juntar uma grana, pagar um pouco a mais e ter o Galaxy S24, mesmo que seja um modelo menor, por um preço mais ou menos compatível com o que deve chegar o Motorola Edge 50 e, ainda assim, você vai ter 7 anos de atualizações no seu smartphone. Então, não adianta a Motorola dizer que a atualização não é importante. É o que dá valor ao produto. É o que faz com que o dispositivo tenha valor agregado para o usuário e é o que faz com que os usuários fiquem mais fiéis à marca. A Apple deu aula nesse aspecto. Tem gente comprando iPhone o tempo todo porque sabe que esse smartphone vai durar bem durante 6 ou 7 anos. A Motorola poderia seguir o exemplo de Samsung, Google e outras marcas e entregar uma longevidade para o dispositivo e não colocar um processador de 2 anos atrás para justificar a obsolescência para um dispositivo que custa lá fora 599 euros. Motorola me desculpa, mas a conta simplesmente não fecha. E aí